Bom dia, gurias! Tudo bem? Bruno tá lá atrás, já deu bom dia pra vocês. Tudo bom? Tô aqui descabeladinha, fiz um coque, gente, porque tá tão calor, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Vila Velha tá só pela misericórdia. Tá muito, muito, muito quente, gente. Inclusive, é porque está muito quente que aconteceu isso, ó. Vocês acreditam que eu queimei com limão isso aqui, gente? Eu fui espremer limão e eu tava num quiosque, assim, eu não tava no sol. Foi final de semana. E aí eu acho que eu espremi limão pra tomar com a bebida e aí eu acho que espirrou. Vocês acreditam? Olha isso. Queimou, gente. E aí já falei com a minha dermatologista, tenho que hidratar, cuidar bem da pele, só pra depois começar a usar produtos pra clarear. Eu acho que vai uns 2, 3 meses pra clarear isso aqui. Então, vocês vão ter que se acostumar com a minha carinha manchada desse jeito mesmo. Vou gravar vlog pra vocês hoje. Na verdade, quero gravar, assim, os próximos dias, porque a gente já vai se organizar e arrumar as coisas pra viajar. Hoje é uma sexta-feira, a gente vai viajar na próxima quarta, mas nesse final de semana eu já quero arrumar a mala, já deixar tudo pronto. Então, espero que vocês gostem. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Tô postando de 3 a 4 a 5 vídeos por semana pra vocês, gente. Então, assim, tô aumentando mesmo a frequência de vídeos. Continua me assistindo, vem aqui no canal. Se você não recebe os vídeos, venha no canal conferir, porque sempre tem novidade, tá bom? E também me segue no Instagram. Espero vocês por lá. Gente, vou lavar algumas roupas, porque eu quero levar pra viagem. Então, aqui são algumas peças que estão sujas dessa semana. E aí eu vou lavar um sutiã, e eu sempre coloco meu sutiã nessas bolinhas. Eu comprei, tipo, em lojas de 1,99, tipo, multi coisas, lojas assim que vocês encontram utilidades pra casa, sabe? Eu sempre coloco assim, ele tem uma bolinha aqui dentro, ó. E aí ele faz com que o bojo, né, do sutiã, ele não entorte, não fique pra fora. Então, é muito bom. Eu sempre lavo o sutiã com essa bolinha aqui, porque ele não deixa amassar. E agora eu vou separar as peças, porque roupa íntima eu lavo separado. Então, eu vou separar o que é roupa e o que é calcinha, pra lavar separado. Mais um dia de pia limpa, que felicidade. E aí é o que temos para o almoço. Sobrou ontem macarrão e carne moída. De novo, né, gente? Eu acho que o vlog anterior também tinha macarrão e carne moída. Mas é porque é tão prático de fazer, e é o único prato que o Bruno sabe fazer. Então, ontem foi ele que fez, por isso que temos aqui, só que só tem pra uma pessoa. E aqui, gente, tem um bife congelado. E eu acho que eu vou descongelar esse bife aqui e fazer pra mim, porque eu prefiro bife do que carne moída. Então, como esse só dá pra uma pessoa, eu vou dar pro Bruno comer. E assim, nesse final de ano, deixa eu explicar pra vocês. Bom, como eu falei, nesse final de ano a gente vai viajar, a gente vai passar o Natal em São Paulo, com a família do Bruno. Depois a gente vai passar o Réveillon com a minha família em Videira. E depois do Réveillon a gente vai pra Itapema ver meu pai. Então assim, é uma via sacra, né? A gente vai fazer aí uma maratona de visitas pras famílias. E a gente tá tentando, assim, usar tudo que a gente tem em casa, pra não deixar comida sobrando aqui em casa. Então, que nem aqui tem... Esses dias eu fiz bife, tinha três bifes. Aí eu fritei dois, sobrou esse que tá aqui. Então, como é só pra mim, eu vou fazendo, sabe? Então assim, não vou lá no açougue comprar mais um bife, sendo que já tem outro tipo de comida em casa. E eu e o Bruno, a gente liga zero de comer Réveillon T, assim, de comer comida requentada. A gente não liga mesmo. O importante é não desperdiçar, não jogar comida fora. E também a gente não liga de cada um comer uma coisa, sabe? Então, às vezes, tem duas coisas e o Bruno fala, amor, o que você quer? Eu fico com outra coisa. Então é sempre assim, gente. Aqui a gente é super tranquilo com isso, não temos problema. Então, por isso que é legal. A gente acaba improvisando pra não jogar nada fora. Ainda mais agora, nesse final de ano, que a gente nem tá comprando coisa nova, realmente, pra não ficar coisa sobrando mesmo. Fiz eu aqui meu sanduíche de bife. E já tem alguém aqui esperando um pedaço, né? Ó o narizinho funcionando. E, meu amor, como sempre, comendo Réveillon T, né, vida? Sim. Mas esse foi ele que fez. Então é uma delícia, gente. Ensinei o Bruno a fazer macarrão carne minda. Agora falta ensinar os outros pratos, né? Tem certeza. E aqui meu sanduichinho de bife, de carninha. Vamos lá comer. Gente, eu tô aqui arrumando algumas coisas. Tenho que fazer um planejamento de conteúdo. E aí eu tava vendo as agendas que eu comprei pra esse ano. Olha que bonitinha. Esse daqui é meu caderno da gratidão. E deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava até mostrando lá no Instagram. Olha as coisas que eu escrevia que eu era grata. Em janeiro, né? Porque eu só usei em janeiro esse caderno, infelizmente, ó. Hoje eu sou grata por ter ido ao mercado e poder comprar tudo que eu quero e tenho vontade. Hoje eu sou grata por poder ir na psicóloga e a terapia me ajudar tanto. Eu fiz terapia o ano passado e começo desse ano. Eu amei fazer terapia, gente. E também por ser reconhecida nacionalmente e fazer um publi para os relógios Condor. Eu achei o máximo. Hoje eu sou grata por poder ter uma faxineira que deixa minha casa cheirosa. Enquanto eu escolho detalhes das caixas de padrinhos do meu casamento. Ai, que bonitinho! Aqui na sexta. Hoje eu sou grata por poder ficar em casa no sofá com meu amor em plena sexta tarde de chuva. Olha, gente. Como é bonito a gente ser grato, né? Pelas pequenas coisas, gente. Hoje eu sou grata pelo descanso e por poder dormir bastante numa cama confortável. E no domingo. Hoje eu sou grata por ter ido ao culto e ter um Deus vivo. Que fala comigo. Hoje eu sou grata pelos dois anos de noivado que comemoro com o Bruno. Fiz um jantar à luz de velas. Opa, tava fora de foco. Fiz um jantar à luz de velas pra ele. E aqui, toda sexta, eu sou grata por ter uma faxineira que cuida da minha casa. No começo do ano eu tinha uma faxineira toda semana que vinha aqui em casa. Agora eu tenho só a cada 15 dias. Porque depende da demanda. Às vezes, quando precisa mais eu chamo toda semana. Mas quando tá mais tranquilo, eu chamo a cada 15 dias. E aqui, eu lembro que começo do ano eu fui muito corrido. Ai, gente. Achei tão legal. Muito legal, né? Só que, ó. O resto do caderninho tá em branco, coitado. Acho que eu vou começar a fazer esse ano de novo, sabe? Porque aqui, ó. Em março, já tá vazio. Vazio, vazio. Não tem nada em março. Então, gente. É muito legal a gente ter um caderno da gratidão. Porque olha as coisas pequenas que eu era grata, sabe? De poder ir no mercado comprar as coisas que eu tenho vontade. Olha só. E essas coisas se passam, assim, perdidas. E essas coisas, elas se passam, assim, perdidas no nosso dia a dia, né? A gente vai no mercado. A gente tem condição de comprar o que a gente gosta de comer. E tanta gente gostaria de poder ir no mercado. Comprar as coisas que quer comer. Sem olhar o preço, sabe? Então, não é todo mundo que tem o privilégio que a gente tem. Muito pelo contrário. Muita gente não tem nem o feijão e arroz de todo dia. Então, a gente tem que ser grato mesmo, né? Vocês viram que no sábado, no final de semana. Eu sou grata por poder dormir numa cama confortável. Então, às vezes, a gente nem dá valor pra cama que a gente tem. Pro cantinho confortável. Pelo nosso quarto, pela nossa casa. É muito importante nesse final de ano que a gente reflita sobre as coisas que a gente foi grata durante o ano todo. E eu adorei ler isso aqui, gente. Eu adorei. Serve até como um diário, né? Eu quero fazer muito ano que vem. Mais um diário da gratidão. Porque é muito especial ler isso depois. E agora, gente. Eu já mostrei esse organizador pra vocês. Ele é um organizador de conteúdo. Na verdade, eu não uso muito ele. Tanto que vocês podem ver que aqui o mês tá de setembro ainda. Que eram os últimos vídeos que eu queria gravar em setembro. E acabei, acho que nem usando mais, né? Pra outubro, novembro e dezembro. Mas eu gosto muito porque ele tem, tipo assim, os dias aqui. E aí você que coloca o dia do mês, ó. Dezenove, vinte e um, vinte e três, né? Que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou até apagar aqui porque tá só a lápis. E eu vou aproveitar essa página que tá praticamente em branco. E eu vou organizar o conteúdo do Produtinhos pra eu postar pra vocês, gente. Então é algo assim que eu quero me organizar, quero fazer. Viajar com tudo organizado, com tudo pronto. Eu quero fotografar, né, os posts. Então eu vou fazer toda a organização aqui nessa planilha, nessa tabela. Que é super fácil de fazer. Gente, bateu a virginiana em mim. Tava aqui tentando fazer, ó. Fazendo todos os posts. Aqui eu já tinha um outro modelo que eu já tinha feito uma época. Mas eu decidi fazer tudo em planilha. Então eu coloquei aqui. Eu tô tentando fazer dois posts por dia. E aí eu dividi a sessão de pele, maquiagem, rotina, perfume, cabelo, corpo. E uma foto minha no feed também, que eu acho legal. Então eu estou fazendo aqui o cronograma. E vamos terminar, né? Eu quero fazer pra agora final de dezembro e até metade de janeiro. Então eu tô fazendo, tipo assim, do dia... Agora a gente vai tá no dia 19, né? Não sei quando vocês vão ver esse post. Mas eu tô fazendo do dia 19 de dezembro a, tipo, 19 de janeiro, por exemplo. Aí eu tô aqui, gente. Tô aqui. Muito planejamento. Trabalhar com Instagram dá trabalho. Tem que ter planejamento, tem que ter organização e muito conteúdo pra vocês. Terminei minha organização. Não vou deixar vocês verem tudo, porque senão vocês não vão ver lá no perfil do produtinhos. Eu só errei as datas aqui. Coloquei tudo do dia 21, mas tudo bem. O importante é que terminei. Ficou muito bom, do jeitinho que eu queria. E agora é só fotografar. Só. Só fotografar. 60 posts, mas é só fotografar. E lá vamos nós nesse closet de novo. Minha filhota tá aqui... Ai, que peguiça, mãe! Tenho que organizar isso aqui. Isso aqui é a bolsa de praia. Que eu tenho que organizar, que eu fui domingo lá no kiosque, que eu falei pra vocês. Era um kiosque na praia. E aqui são produtos que eu teria que gravar, ó. Que eu acho que eu mostrei até no vlog passado. E eu ainda não gravei a segunda parte de recebidos. E isso daqui chegou essa semana, né? Esse daqui do boticário, que caiu. As outras coisas também. Chegou nessa sacolona. E no mais, eu tenho que fotografar os posts antes de viajar. Então hoje é sexta. Eu quero começar a fotografar hoje, porque não vai dar tempo. Eu tenho 60 posts pra fotografar. Eu quero fazer dois por dia. Então eu fiz a programação de um mês. Mas eu só vou viajar durante 15 dias, né? Então se eu tiver 15 dias fotografado, já é o suficiente. Aí quando eu volto, eu continuo fotografando. Também vai dar certo. Mas eu queria organizar isso aqui, gente. Mas assim, ó. Não tenho nem onde enfiar as coisas, sabe? Tipo esses quadradinhos de algodão. Eu tenho esse negócio aqui de guardar algodão. Que inclusive tem até lencinho. Mas eu não cortei mais algodão. E esses aqui eu não gosto de usar, sabe? Então... Ah, não sei. É sempre um dilema que eu penso. Ah, deixa aí. E aí vai ficando, vai ficando, vai ficando, né? Que nem aqui, ó. Tem óculos de sol. Mas também não quero guardar porque eu vou arrumar a mala e vou viajar. Então eu vou levar esse negocinho. E assim vai. Metade das coisas eu não arrumo porque eu vou viajar. Outra metade das coisas eu não arrumo porque eu vou viajar também. Então eu não sei o que eu vou levar. Eu não sei o que eu deixo, o que eu levo. O que eu vou fotografar. Aquela coisa, né? O bom, gente, de você ter um closet só teu. Assim, esse closet é só meu. Não tem nada do Bruno aqui dentro. Então é meu. Eu organizo quando eu quero. Eu organizo se eu quiser. Eu organizo... Assim é muito bom. E eu não tava doida pra receber esses produtos da Eudora não, hein? Principalmente essa paleta linda da Nina aqui, gente. Que é super lançamento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Olha essas cores. Olha que coisa mais linda. Eu tenho que fazer um swatch pra vocês lá no feed com todas as cores. Olha isso. Gente do céu, é muito pigmentada. Que coisa mais linda. Mal chegou, já considero pacas. Eu tô apaixonada. Socorro. Gente, que loucura. Acabei de gravar recebidos lá no Produtinhos. Não deu tempo de fotografar nada porque agora são 5 horas da tarde e eu tenho mentoria. Se vocês não sabem, eu dou mentoria pra quem deseja aprender a trabalhar com o Instagram. Pra quem deseja aprender a trabalhar profissionalmente com o Instagram. Ter o seu perfil da sua loja, ter o seu perfil de qualquer coisa que você queira. Assim, de qualquer coisa que você queira trabalhar, vender, oferecer no seu perfil do Instagram. Eu ajudo vocês com mentoria particular. São 4 aulas, 4 encontros comigo. E agora, 5 horas, eu tenho uma aluna. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp. Que vocês podem entrar em contato. E aí eu falo pra vocês. Mando a proposta, mando tudo que tá incluso. Porque tá incluso bastante coisa. São mais de 12 módulos que eu trabalho nessa mentoria. São 4 encontros. Em cada encontro, a gente trabalha 3 módulos. E agora, vou para a minha última aluna e última aula também. Esse mês, a gente tá encerrando já. É a quarta aula, né? Eu atendi uma aluna ontem, hoje tenho a outra. Porque aí vem Natal, vem Ano Novo. Então, eu também vou entrar em recesso. Mas em janeiro, vai abrir nova turma. Pra quem tiver interesse, me manda mensagem no WhatsApp. Dizendo que vocês têm interesse na mentoria individual. Que a gente conversa e eu ajudo você a crescer no Instagram. A trabalhar com o Instagram. A vender e ganhar dinheiro pelo Instagram. Gente, final da tarde. Meu amor, tá aqui. Oi, amor. Palavarizada, beleza. A gente tá indo agora, ali na prainha. Que é aqui pertinho de casa. A gente vai levar os cachorros. Porque a gente descobriu que reúne a cachorrada lá. Então, a gente tá indo agora, final da tarde. E aí, diz que o encontro era umas 5 horas. Agora já é 6. Mas eu tava trabalhando. O Bruno também. Ó, Pérola lá em cima. Filha! Até porque o objetivo não é pegar muita gente lá. Ah, é. Tem isso. Então, a gente também quer que uma galera, assim. Se tiver muita gente, já tenha ido. E aí, a gente vai ficar ali. É um espaço bem grande. Que tem pra cachorro brincar e tal. E as nossas máscaras estão aqui. Já tá tudo certo. E a gente vai ali só pra ver, assim. Se, né, tem alguém com cachorro e tal. Justamente pros nossos fazerem amizade, brincarem e tal. Né, Pérola? O Canela tá também ali. Mas acho que ele tá lá no porta-mala, em algum lugar. A alegria da louca. Quase me desmonta. Ah, ali tem um cachorrinho. Mas o pessoal se junta lá dentro daquele cercado. Que aí acho que os cachorros não fogem. Vamos, vamos, vamos. Fica doida, Pérola. Olha só como aqui é gostoso, gente. Quase pôr do sol, já. Aí soltamos eles ali, ó. Estão correndo, brincando. E aí pra lá tem três cachorrinhos, ó. Lá no fundo tem dois filhotinhos e um golden. Pense a felicidade deles de brincar, assim. Correr na grama, né? Aproveitando esse final de dia. Quase férias. Gente, voltamos lá da pracinha. A gente ficou uma meia hora, porque daí logo escureceu. A Pérola e o Canela brincaram muito, 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 muito. Foi muito legal levar eles. E agora eu vou tomar um banho, gente. Que eu tô só o pó. Tá tão calor aqui em Vila Velha, que eu tô assim, me sentindo fedida. Mesmo que eu só tenha ficado em casa hoje. O Bruno tá lá embaixo fazendo a nossa janta, um hambúrguer pra gente. Enquanto ele faz lá, eu vou tomar um banho, ficar refresquinha. E depois eu vou aproveitar a minha night, gente. Minha night assistindo série. Gente, olha se eu não tenho um Masterchef em casa. E aí, amor? Tá ficando chapeiro? Olha que delícia, gente. Queria que vocês pudessem sentir o cheiro. Tem até ovo, tomate. Só não tem bacon, né, amor? Porque fica difícil de descongelar. Deve tá top, hein? Já estou na minha cama com minha saladinha de frutas com creme de leite. Gente, eu amo comer salada de fruta com creme de leite. Minha TV voltou, gente. A minha TV do quarto tinha estragado, vocês acreditam? Tinha dado problema na fonte. Daí ela foi pro concerto, já voltou. Eu acho que eu vou começar a assistir essa série que chama O Preço da Perfeição. É sobre uma escola de balé. E eu gosto muito de ver essas coisas, assim, de balé, de dança. Pra quem não sabe, quando eu tinha 8 anos, eu dançava balé clássico, gente. Então eu gosto muito, assim, desses filmes sobre balé. E aí, minha pico ruxa tá dormindo aqui, ó. O Canela tá ali do outro lado. E essa é a nossa noite de sexta. O Bruno tá lá no videogame jogando. E a gente tá aqui, comendo saladinha de fruta, assistindo filminho. Gente, vou falar baixinho, que o Bruno tá deitado aqui do meu lado, quase dormindo. E eu tô assistindo esse O Preço da Perfeição. Eu tô gostando, assim, mas não sei se eu vou continuar assistindo a temporada inteira. Porque acaba sendo aquela clichê de sempre, né? Uma menina pobre, que é escolhida pra dançar. E a menina rica, que entrou na escola. E uma é inimiga da outra. Aquela coisa meio igual sempre. Mas é isso, gente. Vou me despedir aqui no escuro de vocês. Espero que tenham gostado do vlog. Vocês sabem que aqui é vida real, né? Até quase dormir comigo. Vocês estão dormindo aqui. Até amanhã, que eu vou continuar gravando vlog pra vocês nos próximos dias agora. E não deixa de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também me seguir no Instagram. Um beijo. Tchau.